E aí pessoal mais uma jogabilidade Starcraft 2 com o Tyrus no mapa Void Lounge E vocês podem ver que o personagem agora está no level 12 Então, bom eu não lembro assim de cabeça os upgrades que ganhamos nesse level Mas conforme a gente vai jogando eu vou estar expondo para vocês Então esse mapa vocês já conhecem Para quem não conhece é o seguinte Vai ter algumas naves de transporte de Protoss em que eles vão tentar fugir E a sua missão é tentar destruir eles antes que alcancem o seu destino É lógico que os primeiros vai vir assim com poucos reforços Mas conforme próximas ondas aí começa a ficar um pouco mais complicado Então não é assim tão difícil você consegue fazer numa boa É lógico que se for um rotation ou level hard aí você vai ter talvez um pouco mais de dificuldade Mas dificuldade normal você consegue fazer tranquilamente Esses mapas assim no meu caso assim já está manjado pois eu joguei assim tantas vezes Que consigo fazer tranquilamente esse mapa Mas o problema é não aí eu acredito que talvez a Blizzard eles podiam fazer mais mapas desse Eu acredito que para você fazer um mapa desses não é assim tão difícil É só você botar um editor e colocar mais mapas do modo cooperativo E se bem que vários desses mapas já existe no modo campanha Alguns deles meio que adaptaram algumas coisinhas a mais Então é só pegar outros mapas que existem E cria como se fosse missão do modo cooperativo Mas cara são alguns mapas que já começa assim a ficar manjado né Eu acho que eles poderiam fazer isso Eu acredito que Starcraft 2 está muito abandonado Então é um jogo assim que eu acho bem legal Ainda tem um potencial Mas está muito abandonado Então é triste ver isso Mas vamos lá Aí aqui eu já vou tentar focar na minha base secundária Enquanto isso o Tyrant ele vai destruindo aqueles blocos de pedra Aí depois que eu fazer todas as estruturas possíveis Aí eu vou mandar um SVC para fazer a minha Meu centro de comando Ah e outra coisa né Vocês sabem que agora eu tenho Eu posso construir Três naves de resgate Ou de transporte Então eu consigo ter Uma maior mobilidade Tanto para ataque quanto para defesa Então isso é uma das coisas assim bem positivas Aí já vou fazer aqui minha base secundária Aí vou fazendo também alguns upgrades Para o Tyrant Já que ele também é o herói principal Ah já sei Pro Tyrant Desbloqueou o upgrade Do nível 4 Antigamente ficava travado Só até o terceiro nível Se você for ver Debaixo do personagem Vai ter Uns três upgrades né Mas o Tyrant agora liberou o quarto upgrade Deve ser alguma coisa que ganha mais Agora de cabeça eu não sei Mas É um upgrade até que Eu acredito que seja interessante Vai deixar o personagem mais overpower Aí vamos fazer aqui a última nave de transporte E já finaliza assim As construções que devem ser feitas Aí já está começando a vir as naves de transporte Então eu vou ter que começar a focar Em antiaéreo Aí já abriu para fazer a compra do terceiro herói Do terceiro herói O terceiro vocês sabem que eu acabo comprando o Marauder SCB ready Don't we A whole mess of trouble Is gonna land here on our base In a hot minute SCB ready In the rear With the gear As primeiras ondas é tranquilo Você consegue matar Até que com uma facilidade Aí vou colocar aqui pelo menos umas três defesas Acho que três defesas Tá de bom tamanho Aí vamos fazer aqui a destruição Então SCB ready Another wave of shuttles is headed for a warp conduit Eu vou esperar juntar mais mil e vamos comprar o Marauder. O Marauder também tem level 4 de upgrades. Nossa essa granada do Tyrus assim é muito forte, ai vou colocar aqui o negócio de healing, ai vamos lá destruir aquelas naves. Será que eu uso o especial do Tyrus? Bom meu colega usou o especial do Minsk, ai o próximo eu vou comprar o Sirius. Compramos o Sirius que é um robô. Ah o cara já fez a limpa então não vou pro outro canto, acho que vou pra parte da direita que vai ser o próximo ponto que vai a nave de transporte nosso. Aí o Sirius, eu acho assim bem legal esse Sirius. Ele constrói vários canhão, é bem da hora. E a médica como sempre, sempre tonta né. É esse o especial né do Sirius de ficar criando vários canhão. Beleza. É só dar uma olhada se tem mais algum inimigo por aqui. Eu não tenho então eu vou começar a destruir a base inimiga. E aí depois de finalizar né, masterizar o personagem. É se bem que ultimamente eu não tenho mais jogado o StarCraft 2. Mas eu estou pensando talvez em comprar o The Hacker. Mas ainda estou vendo tá, ainda. Eu entendi que você não tem como eu vou dollars. Eu não tenho que ir em comprar cada uma. Eu não tenho nada. Eu vou perguntar o que vai passar. Eu não tenho nada de compras. Você não vai ter nada de compras. Você é um Pocket. Eu tenho como eu. Me expulsar do... sei lá, faz muito tempo que não entrou lá. Os caras ainda mandam mensagem lá pelo Discord, mas... Ah, não sei, perdeu a graça daquele jogo, eu parei. Então vamos lá. Meu colega soltou o especial do Zer. Ele não usou aquele de 100%, ele usou aquele de 75%. Que vem com... Nutalisks e Hidralisks. E eu usei aqui o especial do Tyrus. Que vem o Holding. E nós vamos comprar o Ghost. Eu ia comprar, mas vamos primeiro focar aqui nos... Nos upgrades. Tá vindo o inimigo. Ó, já abriu o negócio pra comprar o próximo herói. Por favor, evite a natureza da sua emergência médica. O Spectre está aqui. Upgrade. Comprei o Nux. Ó, esse é o especial do... Do Mendesk. Ele soltou gás. Gás metal. Ah, essa é a Nettka né? Às vezes é muito tonta essa Nettka. Onde está minha equipagem? Não deixe meu tempo. A companhia vem para a nossa base, e eles não parecem muito feliz. O que é isso para mim? Nosso inimigos estão sendo atacados. Você não pode se fixar, estúpido. Esta guerra não deixe mais para os cidadãos. Onde está a nossa base. Onde está a sua base. Não se preocupe. Onde está a sua base. Onde está a sua base? Onde está a sua base? Onde está a sua base? Conseguiu. Gastei a toa. Você pode me dizer como grande eu sou depois. Ou agora, se quiser. Uma onda de cidadãos foi destruída. As tropas do Menski com aqueles upgrades de canhão. Aí fica muito forte para o antiaéreo. Onde está a sua base. Nosso inimigos estão sendo atacados. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que é possível destruir todo mundo. Eu vou fugir. Eu sou um maluco. Outro condo emétodo está sombado. Um beijo de marchão é atirado para cima. Vai ser mal para pagar se ele escapa. Ah, quer saber que se dane. Qualquer coisa depois eu faço um teleporte. Aí vou fazer aqui o teleporte. Beleza. Aí vamos voltar. Vamos, vamos, vamos. Ae, que beleza. Consegui aproveitar aqui os canhão que ainda estava aqui para poder fazer drop nessa região. Agora o Tyrus, ele já está com um upgrade master. Vocês podem ver as quatro barras cheias. Ó, meu colega ali soltei o especial do Xur. Release do Xur. Eu não posso construir aqui. Um condo de guerra está se apoiando. E uma wave de shuttle é muito importante. O negócio assim ficou bem sincronizado. Quando eu vim atacar aqui, eles vieram só desse canto. Essas naves de transporte. As nossas alias estão sendo atacadas. Acabei usando aqui o especial. Do old. O inimigo ataca no caminho para a nossa base. Eu não gosto desse um pouco. Oh, parece ser sério. As forças, nossos alias, estão sendo atacadas. Ae. Oh, caramba. Vamos usar a nave de transporte. Ae. E vamos usar a nave de transporte de novo. E parado do ataque. Então, é... Cara, essa... Essa nave de transporte é muito útil. Então só falta só mais um pouco. Para destruir a base inimiga? Vamos lá. Vamos lá. Falta pouco. O preço da pericula foi inocentável. Ae. Ae. Não tem palavras mágicas. Ae. 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 Agora é a última onda. Deixo destruir aqui a base inimiga. Oh cara, não para de mim Bom, conseguimos destruir toda a base inimiga Aí tem uma nave aqui, deixa eu destruir ele Eu vou usar a nave de transporte Venha, todo mundo aqui concentrado E a nave de transporte Meu colega também usou o oficial do menino Então já está quase terminando aqui Bom jogo Então é basicamente isso Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu Tchau Amém.